você vai largar a vida de modelo top model? não, não vou inclusive eu tenho uma polêmica sobre top model, sobre o concurso que eu participei do top model Brasil 2024 sério? aonde foi esse concurso? foi lá em Goiânia qual que é a polêmica? a polêmica é, vamos lá Abraham Ackerman com o instagram aa.glamour esse cara é simplesmente um dos maiores sete anos que eu já vi na minha vida ele tenta dar golpes em meninas, ele já foi acusado pela polícia federal por estuprar uma menina de 15 anos por aliciamento ele eu tive infelicidade de ser convidada por ele pra simplesmente ser traficada porque ele queria me traficar pra trabalhar pra ele na Suíça caraca simplesmente o dono de uma franquia nacional que está totalmente falido inclusive foragido da polícia porra simplesmente o cara ele deu em cima de todas as meninas de todas as modelos nenhuma escapou foi um concurso que foi completamente um caos um caos assim que eu desci do palco que eu ganhei o concurso eu percebi uma coisa que as meninas estavam com muito ódio de mim eu não estava entendendo o ódio porque eu pensei que a situação tinha acontecido só comigo só que depois eu percebi que a situação aconteceu com todas só que daí eu comecei a puxar uma linha de pensamento esse Abraham ele já me conhecia ele sabia quem eu era desde meus 16 anos quando ele entrou em contato com a agência de modelos que eu fazia parte em Alagoas que ele foi fazer uma visita lá só que nesse dia dessa visita tudo deu errado pra eu ir que a agência ficava em Recife eu morava em Alagoas eu não conseguia ir pra Recife e eu sempre conseguia meu pai sempre me levava sempre dava um jeito de ir sempre ia ou de carona sempre ia dessa vez não deu certo ele guardou o meu nome ele já sabia quem eu era como eu consegui puxar isso porque eu fui perguntando ah você conhece modelos do Brasil você conhece o Max você conhece o pessoal e ele sim sim só que daí eu fui na estratégia comecei a usar uma estratégia com ele até que uma vez eu comecei a desconfiar do sotaque dele que era um sotaque falso gringo daí eu comecei a falar inglês com ele ele não conseguiu me responder como com uma pessoa que se disse isso que já morou na Alemanha que já morou não sei aonde que já morou em Paris que já morou em vários lugares não sabe falar inglês pelo menos um inglês básico sim ou me responder daí eu percebi esse cara não é não é o que ele tá falando comecei a puxar a ficha comecei a me juntar com pessoas pessoas que nessas que estavam trabalhando no concurso então assim a gente fez uma coisa muito arriscada que foi abrir a mala dele quando a gente abriu a mala dele a gente encontrou dois passaportes um com o nome de Daniel Dragan Ackerman outro com o nome de Abraham Ackerman então aí que fica a pergunta qual o nome dele? caramba qual é o nome dele? quem é essa pessoa? o que é que ele quer? o que é que ele tá fazendo? quantas meninas não já caíram na lábia dele? que inclusive eu recebi um relato que ele levou uma menina uma modelo pra lá que ela era negra e ele falou que tinha que gostava dela não não por ela ser ela mas sim porque ele gostava da escravidão e colocou ela pra limpar todo o apartamento você tem noção do que é isso? do que as meninas passaram? isso são só alguns relatos do que eu sei